Tá, tô controlando a mulher aqui que entrou no apartamento deles, tá? Examinar. Por favor, não comece a tocar de repente. Buraco. Esse buraco leva direto para o velho apartamento dos Morrisons. Tá, não tem mais alguma coisa, não. É uma queda e tanto, tá? Não quer descer. Cadeira. Examinar. Você tá correntada ao chão, muito estranho. Parece que as músicas estão se divertindo muito degustando o prato de comida podre. Por que essa cadeira tá amarrada no chão? Será que o Joy, ele meio que obrigava a Ivy a comer ou... Não sei. É doideira. É loucura. Tá. Tá. Armário. O que tem aqui? E alguém teria uma tranca no armário? O que ele está escondendo aí? Tá. Armário trancado, que eu não consigo abrir. O que o Joy está planejando fazer com essa corda? Vou pegar. Tá. Tá. Eu tô aqui com a Ivy. O diabo passou por aqui. Eu saí do espelho, ok. Whatever. Eu vou ter que pegar o elevador, né? Não deixa a opção de eu descer nem nada. Não deixa nem eu entrar em lugar nenhum. Ok. É. Só tem um andar, só. Ainda bem que é 5555. Se fosse 666666, eu ia ficar meio conturbado. E ela tem uma fitinha ali, vermelha, que aparece que eu não sei. Não faço ideia o que que seja isso ainda. Até agora eu não sei. Tá. Tô com essa mulher aqui. Tá. Eu não vou conseguir destrancar esse armário. Tá. Eu tenho uma corda. Será que eu consigo descer, então? Tá. Não. Vou usar. É, a cadeira tá pregada no chão mesmo. Bota aí, então, minha querida. Tá. Só não tô entendendo que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas, ok. Ué. Eu cheguei no meu apartamento? Hã? Hã? Quem é esse? O Robby é meu irmão que eu matei no... Matei não, né? Criança se matou, na verdade, né? Mas, ok. O do prólogo. Foi um acidente, você sabe disso. Vai se foder, pai. Você está morto. Foi um acidente, você sabe disso. Visita ela não, é... Tomar conta. Ele não queria ouvir. Ela se matou também? Acho que a mãe dele deve ter se matado, ó. Porque tem uma mulher aqui com os braços pingando. Provavelmente ela se matou por causa do filho. Vai pro inferno. Eu vou terminar a minha cigaretta e eu vou. Não tem nada mais para mim aqui. Você é um homem grato. A casa é sua agora. Encontre. Nossa, que bizarro, mano. É, provavelmente a mãe dele se matou também. A da criança. Caralho, que porra de... Um manequim obsoleto aqui. Que coisa horrível. Tá. Deveria o quê? Tê-lo matado primeiro? Matado quem? Precisava de muita eletricidade para ligar essa coisa. Deveria ter monitorado para os da Ivy por aqui. Ficamos de hospital. Perfeito. Que porra é essa? Ué? Eu não aprecio uma boa iniciativa. Mas... Eu tenho medo que isso não vai funcionar. Eu achei que você estava morto. Não! Não! O que você quer? Funcionou antes. Eu trouxe Agnes. Essa ideia toda foi flutuada desde o início. Mas... Não há simplesmente suficiente poder aqui para alterar o estado do subjeto da minha mente. Ninguém tem esse tipo de poder. Bem, excepto o subjeto dela, talvez. Mas como você vê... Sabe, ela não é capaz de cooperar. Então o que eu deveria fazer? Então o que eu deveria fazer? A sua única opção seria de voltar e sair de novo e nunca voltar aqui de novo. Justo assim. Você tem causado bastante um estirro, você vê? Não todo mundo pode perceber as suas ações como um ato de chivalry. Eles... Eles não entenderão. Eles nunca fazem. Foda-se, eu vou tentar de qualquer forma, nada é impossível. Nada é impossível. Você é um estúbano. Então, beleza. Vá e veja por si. Faça isso. Faça isso. Tá. Não vai dar problema? Não vai dar problema. A Susan! Nossa, eu nem me liguei Mano, a Susan, no caso, é a mulher, a protagonista do The Cat Lady Que seria a continuação do Alfong Então as duas histórias, elas se interligam nesse jogo aparentemente Porque a gente tá jogando com ela agora Porque eu não sei se interligam, né, enfim Fiz uma vez uma arma muito boa com a cadeira Mas posso usar a melhor agora Tá, então tá, né O braço poderia ser útil de tantas maneiras Pegar, pega aí Se tivesse viva essa lâmina Já estaria enfiada na minha garganta, com certeza Pegar a lâmina Tem um pano velho preso dentro do cano Talvez eu consiga tirá-lo Tá Quebrado Vou tomar um banho quente e demorado Quando terminar com isso Mas não aqui, claro Tá Tem um monte de coisa aqui que eu posso fazer Whatever Tem mais coisa que eu posso entrar, tá Ótimo, eu tenho que colocar uma tranca nova na porta Não consigo abrir Ah, é você de novo Felizmente apenas uma sombra de quem você era Mas talvez possa me ajudar novamente Cabo de vassoura Não sei por que eu tô pegando essas coisas todas Onde é que eu tô? Ah, tá Alguém andou cozinhando aqui? Abrir Nossa, ai meu Deus A res carbonizada de um gato dentro Se alguém matou um gato dentro do forno E a gente Matou o gato dentro da fornalha Será que O Joey matou o gato dentro de casa Dentro do forno E ai tipo A gente jogou Só que era na fornalha Porque sei lá Ele bipolar Sei lá Que raio que ele é Meu Deus Fecha isso ai Onde vai E porra as manequins Tudo de lá Mesmo de trabalho Posso fazer uma arma aqui Ah, tá These two seem made for each other But the weapon is still too fragile Something's missing But what? And what if I screw this skull on top To make it more sturdy Right Done The ultimate cat lady weapon Que da hora Vou levar comigo Tá Tá, eu fiz uma arma É isso que eu precisava fazer Eu fiz uma arma muito louca Inclusive, né Fiz uma arma muito louca Muito louca Mas eu acho que a gente vai acabar Terminando o jogo Nesse episódio mesmo Porque não tem muito Que a gente possa fazer agora Alguma coisa brilhante Presa no cano Não vou colocar meu braço Nessa água suja De jeito nenhum Será que eu consigo pegar com o pano? Tá Não Tá Sei lá Sai daí Tá Aqui é a entrada pro hotel Ah Ah, funciona nada Aparentemente ela não Ela vai continuar morta O cara que eu matei O Harrison Eu não vou me preocupar Com isso, amigo Essa garota Era o tamanho De um gip E agora ela está fora Porque ela não queria jogar o jogo Ela nem sempre foi gorda Cala a boca O Harrison As pessoas como você Que fizeram ela pensar Dessa forma Não importa quantas vezes Eu tinha dito Que ela era linda Que sempre estava lá Essa doença Esse estado mental distorcido É, certeza Ela é bulímica Isso é tudo sua culpa Suas mentiras Seu sonho De uma mulher perfeita Mas ela já era perfeita Porque você não consegue Ver tudo isso Porra Espelho nunca mente Joy Ah, tá É uma das memórias Mas ela não é assim Ela viu você Mas eu matei você Então o que diabos Você ainda está fazendo aqui Ela estava faminta Para morrer No pain, no gain Meu Deus do céu Moça Não termina com o clima Não Eu nunca quis machucar ninguém Eu só estava tentando salvar ela O Robby Robby, eu realmente sinto muito Você não deveria estar aqui Irmãozinho Não, isso é culpa sua Seu merda Não fez nada Coitada Lamento muito Eu sinto sua falta O que eu faço agora Por favor, não vá Mas vem a louca Mas vem a louca O velho alto obsoleto Esse não é o fim Quem é você Não é da sua conta Bati no microfone Desculpa Não tem a menor ideia do que você está falando Sua louca Ah, Agnes Ela está viva Por favor, me diga que você é real Eu pensei que você estivesse morta Onde você estava Eu pensei que você estava morta Onde você estava morta Onde você estava Eu continuo procurando Você Mas eu não consegui encontrar Até agora, isso É bom ver você, Agnes Você Eu 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 sei quem eu sou, e eu sei porquê eu estou aqui. Quem é você? Você realmente não se encontrou ainda. Joe, você é tão louco. Você está indo em algum lugar? Você está indo em algum lugar? Hmm... Mais como... Returning where I belong. Come. Não. Você não pode. Está bem, Joe. Just switch it on. Let's bring her back to life. Traz ela de volta. Nossa, mano. Ela vai se sacrificar por causa da Ivy. Ela deve ser a única parte boa, assim. Mas ela não é uma das memórias da Sophie. Ela deve ser, sei lá... A parte viva da Ivy. A parte boa, viva. I don't know. Joe. Então... Hmm... Se isso funciona... Seja bem com ela. Eu sou o Robby agora? Eu vou andar pra andar. Eu nunca vou te machucar e você sabe isso. Nós podemos começar novamente aqui. Eu nunca vou me cansar de falar com você. Eu gosto de você segurar em minhas mãos quando você está. Nós estamos lá muito juntos. Eu sei que foi todas as escolhas que eu fiz, né? Pra falar com ela no começo. Eu tenho... ...fazendo-me enferma. Eu vou te ajudar. Mas nós podemos derrotar essa coisa juntos, Ice. Você está louca por mim? Eu nunca poderia ser louca por você. Que bonitinha, mano. Que bonitinha, mano. Eu amo você. Que bonitinha, mano. Eu não posso, mano. Eu não gosto, ó. Eu não sei o girl. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que estou fazendo e eu lucrando. Eu não sei o que é assim. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Sorry, neighbor, but I happen to have a zero tolerance for sons of bitches. Poor girl, I was too late to save you. It's a Mitzi? I'm very good, thanks. What kind of trouble did you get yourself into this time? Oh, the usual. Just another human parasite. You killed Joe Davis? I'm afraid so. It turns out that we were living with a psychopath. Just look at what he did with his wife. Oh, holy shit. She's nothing but skin and bones. She's a bulimic, right? Well, sorry, I forgot to ask her. What the hell? Oh, no, don't touch her. He can't find her underneath the electricity. So stay back. There's a switch over there. Let's shut it down. I'm sorry, da Mitzi. She's on the night. Wait. Why would she come alive? Why would she come alive? I think she's alive. Da pra eu controlar ela? O cara do machado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Uma outra coisa aqui Faltou alguma coisa que eu não fiz Pra conseguir o final bom Final A em fuga O que eu não fiz pra conseguir o final bom Nossa, eu não faço ideia Caraca, mano Faltou um negocinho Porque ela, tipo, ela voltou à vida Mas ela morreu queimada Olha, assassino Escapa da cena do crime By Bill Hockway As autoridades estão investigando a causa de incêndio E concluíram o prédio de Ellen Road ontem à noite Os bombeiros encontraram vários corpos lá dentro Nas fontes confirmaram que pelo menos 5 deles já estavam mortos Quando o incêndio começou O suspeito do crime é Joy Davis Joy D Um dos residentes do edifício Uma testemunha viu carregando o corpo carbonizado Direção ao seu carro A polícia está procurando por ele Mas por enquanto o espada dele é desconhecido Tá Tá É isso? Estou precisando de qualquer teca pra sair Tá É isso Acho que acabou O meu jogo, ele simplesmente Ele resolveu fechar depois que eu Que acabou Tá Ok Então é isso Então vamos tentar organizar as ideias Aparentemente A Ivy era bulímica Porque ela se via gorda E todas as memórias da Sophie Seria, tipo, um alter ego dela Gordo Que era como ela se via E falava que esses monstros viviam nos espelhos Então, né A gente se olha no espelho pra ver a nossa aparência Geralmente, então Basicamente era isso Ok, entendido O Joel A gente não sabe se ele é Ele pode ser esquizofrênico Ou bipolar, não sei Mas eu acho que ele é esquizofrênico Porque ele vivia em várias realidades Aparentemente toda hora a gente estava Em LA Road Que é onde eles moravam E depois a gente ficava no hotel Quiet Heaven Ficava toda hora Indo pra frente e pra trás De memórias Aparentemente Ele ficou doido Por causa disso Da doença da mulher dele Ou também ele ficou doido Desde quando Aquele acidente com o irmão dele Com a granada Quem assistiu o primeiro episódio sabe Desde o primeiro episódio Tá sabendo Isso aí ficou subentendido O que a Susan tá fazendo lá Que a Susan e a Mitzi Eu só sabia o nome delas Eu fiquei surpreendida Porque elas são protagonistas Do The Cat Lady Mas a Susan A Mitzi é Whatever Então Elas fazem parte do segundo jogo E eles moram No mesmo prédio E aparentemente Ele estava torturando A Ivy E depois a Susan Entrou na casa deles Encontrou ele lá Sei lá Torturando ela E eles veio matá-lo E ele na verdade Ele era o cara do machado O tempo todo O que dá pra entender Que ou ele era bipolar Ou era esquizofrênico Psicopata mesmo Não sei Digam aí a teoria de vocês Me digam também aí Se vocês gostaram do jogo Eu gostei muito Embora o jogo seja um jogo Que tem assuntos muito graves Assim como depressão Bulimia Esquizofrenia Tudo Se você estiver sentindo alguma coisa Que não está indo bem Por favor Converse com seus pais Converse com pessoas próximas Vá ao médico Não tenha vergonha Porque isso é muito Muito importante Mesmo Muito mesmo Pra você E pra todas as pessoas Na sua volta Que todo mundo quer o seu bem Então é isso Eu espero então Que vocês tenham gostado Em breve eu vou trazer O The Cat Lady Que é a continuação desse jogo Então Dê bastante like Comente a sua teoria O que você acha O que a Ivy tinha O que o Joe tinha O que a Susan E a Mitzi Tem a ver com tudo isso Se vocês concordam Com a minha teoria Deixa aí de vocês Que eu vou ler E comentar E responder todas Tá bom Então só Espero vocês Na próxima série do canal Falou e Fui